Música Mais uma vez Player dos motherfuckers Vai trazer dinheiro, se não pula, te arrebento Dia de pagamento, dia de pagamento Vamos lá, estratégia, pega o equipamento Entrada pelo meio, não Estacionamento, um momento Fica todo mundo atento Se liga a segurança, não queremos perder tempo É que inicia mastermind Gosto e te apresenta, sou em forte É desse grupo, vem polícia que eu enfrento Porque aguento, eu aguento, pode crer que eu ostento Tá com medo? Chama o papo, capitão Nascimento Arruma o drill que não funciona Não vai subir ninguém, a gente manda nessa zona Posiciona, posiciona Pega o fuzil e já aponta Antes que alguém aqui morra, vai, não decepciona Que se poda, que se poda Já invadiram, então detona Senta o dedo nessa porra Faz rambo, metralha agora Opa, opa Traz a van e estaciona Aqui agora é dar o fora Levando com a gente a grana Yeah, a gente tem planejamento Pode vir FBI, não adianta Só lamento Vai traz o dinheiro, se não pula, te arrebento Se há de pagamento Se há de pagamento É, a gente tem planejamento Pode vir FBI, não adianta Só lamento Vai traz o dinheiro, se não pula, te arrebento Dia de pagamento Dia de pagamento Próximo E aí